Vamos filmar aqui agora uma nova música do cantor Edson Nobre, um novo estilo, hein? Presta atenção! Ei, ei, oh Ei, ei, oh Ei, ei, oh Pra morar no céu tem que ser fiel Tem que ter amor, oh, oh Há amor que traz a calma Que alegria a alma Vem do coração de Deus Para todos e os seus Quem tem amor levanta a mão e canta comigo E, ei, oh 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 Tem que ter amor, a alma de rei Tem que ter amor, tem Jesus no coração Tem poder, tem missão Amor é dom perfeito Tem que ter peito, tem que ter coração Tem que ter amor, levanta a mão e canta comigo E, ei, oh 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 Pra morar no céu tem que ser fiel Tem que ter amor, oh, oh Amor que traz a calma Que alegria a alma Vem do coração de Deus Para todos e os seus Quem tem amor, levanta a mão e canta comigo E, ei, oh 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 Ai galera, espero que vocês gostem Obrigado E, ei, oh